Olá, nós seguimos aqui acompanhando essa cobertura da 23ª Conferência da Unali e uma das presenças mais aguardadas é do ministro do TCU, Augusto Nardes. Ministro, poderes juntos na tentativa de humanizar o trabalho voltado para a sociedade. Esse talvez seja o grande ponto alto desse evento da Unali. É verdade, eu considero a humanização do trabalho fundamental para você criar ambiente positivo para implantar transformações nas instituições públicas. Se você cria um ambiente favorável, se você respeita e dialoga com os funcionários públicos e com isso você consegue transmitir as transformações que são necessárias. Eu acho que o trabalho feito pela Unali é de integrar todos os segmentos, todas as lideranças, proporciona e galvaniza uma energia positiva. Nós conseguimos se transformar na melhor instituição pública do Brasil para trabalhar, recebemos o prêmio no Tribunal de Constituição da União, quando humanizamos o tribunal. E eu trabalhei muito isso na minha gestão como presidente e agora o TCU está ajudando a transformar o Brasil. Você, transformando a sua instituição, você consegue dar passos à frente para transformar o trabalho no atendimento, no treinamento das pessoas, você consegue passar essa energia, esse ensinamento, esse aperfeiçoamento do funcionário público para atender bem as pessoas. Porque a sociedade reclama hoje de que o serviço público não é bem prestado, seja na educação, na saúde. Nós temos que mudar isso. Nós temos que fazer uma revolução no serviço público e aperfeiçoar. E através da humanização a gente consegue. E as assembleias são muito importantes, os tribunais de contas também, que são os órgãos que fiscalizam o executivo. Se nós fiscalizamos o executivo, nós temos que ir diretamente nos pontos cruciais, onde está a ferida, que não tem um bom atendimento na educação, na saúde. Nós temos que mudar isso. Então, aos poucos, nós estamos transformando. E eu estou, com a minha ideia da governança, perseverando. Já temos dez estados implantando a governança. Aos poucos, nós vamos implantar a governança em todo o Brasil. Buscar eficiência, eficácia, efetividade, entregar um bom resultado para a sociedade. Isso é muito importante. Muito obrigado ao ministro Augusto Nardes. Você vai acompanhando, seguindo toda a programação. É a TV Alesi na cobertura total da conferência da Unali 2019.